Não gosto de dieta Não sou radical em nada que eu faço Não sou radical com malhação, não sou radical com alimentação, não sou radical em nada Eu acho que... Eu comecei a me alimentar melhor quando eu engravidei Porque eu pensei, tô fazendo gente E quando a gente faz gente, essa pessoa tá vindo pra minha vida Eu quero que seja saudável, o melhor que eu possa dar pra ela Então eu fui procurar alguns tipos de alimentação Aí o Veda, aí fui em algumas nutricionistas E dentro dessas consultas que eu fiz, eu fiz uma mistura E fiz o meu jeito de me alimentar E foi dando muito certo A bichinha é saudável, é ótimo E depois disso eu comecei a me alimentar melhor Descobri que tinha um pouquinho lá de colesterol Comecei a me organizar pra não comer tanta... E é uma questão de costume Eu odiava as coisas integrais, eu odiava tudo isso Hoje em dia tem produtos deliciosos Eu gosto, é um paladar que eu adoro E não sou da sem glúten, sem lactose, nada disso Mas eu experimento, eu gosto de experimentar coisa nova Gosto de comer quantidades grandes Eu tenho paladar infantil Eu como a comida da minha filha Mas eu como mais que ela